Nós estamos aqui na comunidade das Lages, né? Com a Nierika, né? É. Bonito, faz que ano, Nierika? Faz que série? Quinto ano. Tu estuda onde? Nas Lages. Qual é o lugar adulto da escola das Lages? É a escola que eu tenho a família. Tu gosta de estudar? Sim. E quando você tiver se terminando o estudo, tu tem vontade de ser o que assim? Tu tem vontade de ser médica, engenheira, professora. Tu tem vontade de fazer o que? Ser médico. Ser médico? Você sabe que para ser médico tem que estudar muito, né? Me diz uma coisa. Lá na série, lá em Paramotir, está acontecendo o fato aí que aconteceu no começo do ano, está faltando merenda escolar nas escolas de lado da série. E aqui na tua escola na Lages, também está faltando merenda escolar? Tá. Tá? Mas por que eles avisaram que não ia ter merenda? E estão liberando-se mais cedo para que não tenha merenda? Uhum. A merenda escolar é boa? É. É bom que vocês tenham aquele lanchinho. O que vocês comem lá? O que é? Pipoca. Mas é bom, né? E quando falta é ruim? Uhum. Eu vejo às vezes o pessoal sai da escola, vai numa... Onde é que tem que ter pipoca, né? Mas tem que ser o lanche. A pipoca a pessoa compra, né? Não. Você acha que é certo faltar o lanche das crianças? Não. Mas está faltando, né? Vai faltar. E esse salário, quando é que vai chegar o lanche? Não, cara. Enquanto isso, vocês ficam sem merenda, né? Me diz agora, tem gente, eu sei que as coisas são muito difíceis aqui no final do município, Tem gente que vai pra aula só por causa da merenda, não tem? Não tem. Às vezes não almoça, né? Num lanche em casa, não toma café. É mamar, é, cara. Tem, não tem? Tem. Os alunos, o que é que os alunos pensam, assim? O que é que eles dizem, assim? Vocês conversam, acham que é ruim, faltar merenda. E a merenda tem que vir? Então, pô, vamos por ser, eu pedi o prefeito de Paraboti, doutor Mauca Aurélio, por favor, Eu vou enviar merenda aqui pra laje, que as crianças estão pedindo, né? Né, por favor, peça pra ele mandar merenda escolar, peça pra ele olhando pra câmera ali. Prefeito, manda merenda, por favor. Prefeito, manda merenda, por favor. Então, pronto. Criança no Mente, tá aqui do lado, tá certo? Né, muito obrigado. Você vai sair da internet, da TV Paraboti, mais uma reportagem do eterno problema da falta de merenda escolar aqui no município. Muito obrigado. 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 Obrigado.